Fala, meus trechos, meus trechos! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um viaje de lookblock aqui no canal que te escute! Nós enverga mais, não queda, não chacoalha, não... Ai, meu Deus do céu! Galera, se vocês gostam desse viaje de lookblock aqui no canal, é muito importante deixar aquele like na igreja! Isso aí, galera! Meu coração é cigano! Vamos começar! Mas é cigano acampado! E vamos começar! E o lookblock de hoje é hipnose! É aquele lookblock que te deixou hipnotizar! Vem cá! Eu vou te hipnotizar, olha! Vou te mostrar mais que te hipnose! Ela chorou de amor... Ai, você vai responder de que que ela chorou? De que que ela chorou? Tá vendo, hipnotizada, galera! Hipnotizada, velho! Gente, olha pra esse lookblock, tá olhando? É muito importante vocês olhem fixamente pra esse lookblock e deixe o like! Deixa o like e... Galera, o que que vocês vão fazer? Vocês vão sentar bem aconchegante, tá no sofá? Senta aconchegante no sofá! Tá na cadeira, gamer! Gamer! Na sua cadeirinha aqui, ó! Tá na cadeira do... Pega a pipoca... Do ônibus! Que beijão, dá um couro na Cherry! Que... Que couro o quê, rapaz? 2 a 0 pro pai! Nossa, mas do jeito que tá aqui em Cherryland... Talvez... Aposto que ela não abriu nem cinco lookblock ainda, já tá reclamando, né? Olha... Olha... Já... Pior que já, te escute! Você consegue, Cherry! Acredita no seu potencial! Tá muito difícil! Não! Fora que... É só vir pro canal da Cherry que o azar me dá um beijo na boca! O que é isso? Não, pelo menos o azar não é desgote, porque tá difícil, né? Não, ou... Você tem um coração acampado? Eita! O quê? O quê? O quê? O quê? Consegui um trem bom aqui! Ah, não! Peraí, isso aqui é melhor, não é? Não! Ah, mas não tá cheio dessa armadura! Essa aqui é bom? Armadura! Leva o nome do Lucky Block! Não é boa! O quê? A armadura leva o nome do Lucky Block e ela não é boa! Não é boa! Essa daqui é... Não entendi o cara não! Não faz nenhum sentido! Gente, olha só que bonitinha a suvinha! Olha só que bonitinho! Sabe uma coisa que eu gosto, Cherry? O quê? A garantia é que eu vou ganhar! Que não existe! A tranquilidade no olhar de alguém que sabe que vai ganhar! Ai, coitadinho! A menos que você roube, não é mesmo? Ah, ô Cherry, deixa eu fazer um pedido pra galera! Galera, por favor! Se vocês tiverem mais sugestões de Lucky Block, ajuda a gente que vai sugerindo! Ajuda a nós! Manda lá nos e-mails! Sim, galera! Manda aí e tal! Claro, de preferência Lucky Block! Eu acho que essa espada de Lucky Block dá um jogo ainda! Que isso? Gente, veio uma espada com sangue pra mim! Olha a violência! 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 Olha a violência aí, gente! Ai, o vídeo vai ser desmonetizado agora! Esse vídeo tá com violência! Olha, essa espada dá mais 20 de dano! É o que a gente tem! Ô, que peninha! Ai, desguste! O que eu fiz? Eu falei nada, Zé! Para! Só porque você não pode comer o grande poderio! Olha, eu acho que essa daqui é melhor do que essa daqui! Muito melhor! É o que a gente tem pra hoje e acabou! Uhul! Eu também acabei, Cherry! Não, mas isso daqui faz coisa melhor, sabe? O que a gente pode fazer? Eu acho que calça! É isso daí! Será que JazzGhost hoje vai meter o tão famoso 4x0? Olha que bonitinho isso daqui, gente! É muito fofinho! Não, JazzGhost, hoje você vai ficar na sua, quietinho! Gera, eu queria te falar que eu perdi a última, então eu tô com sangue nos olhos! Ah, não! Para! Ah, não! Ai, isso daqui não é tão bom! Ah, sabe? Eu tô muito triste! Eu tô muito triste porque eu não gosto de ver você roubando do jeito que você tá! Sempre, sabe? Ah, não! Não tô, não tô bem! Ah, não! Tô indo! Tô indo muito triste! Olha lá! Vocês tão vendo ao vivo? JazzGhost entrando no criativo? JazzGhost! O que que foi? Gente, isso daqui dá saturação e resistência! Ah, é! É o que temos! E aí, Sá? Oh, rapidão! Antes de começar a partida! Olha aqui, olha aqui! Veste isso aqui! Olha o nome do item! Não, eu já ganhei esse item! Eu tenho, inclusive! Gente, isso daqui é asa de anjo! E você não voa! Esse é o spoiler! Não voa! Bora! Péssimo! Bora! Ô, Tierra, minha espada é tão pequenininha! Olha isso aqui! Ela tem 20... Ela tem quanto de dano? Dá o spoiler pra galera! 30! Não! Não! Sério! A hora que você der o estático! 30 de dano! Essa é a espada mais forte desse mod, não é? Tá valendo? Tá! Tá! Vem, Tierra! Vem, vem aqui, meu 30 de dano! Vem, tranquilo! Olha, droga! Para mim, é isso! O quê? Sua espada vai bater em mim primeiro! Você tá tomando dano? Não! Tô preocupada! Ai, Tierra, você consegue! Você não tá tomando dano? Nenhum! Absolutamente nenhum! É isso, gente! Ela fugiu! Eu tenho velocidade agora! É isso, gente! Eu morri! Eu quero minha mãe! Ganhei! 3x0! Próxima! Próxima partida! Bora, Tierra! Vamos lá, galera! Aqui, ó! Game mode criative! Deixa eu ver qual espada eu quero! Lá vai de novo! O Jazz Ghost, como sempre, roubando! Ah, eu tirei aqui! Tierra a espada da vida com sangue! Não, gente! Sério! Não! Mas, galera! Agora é sério! Sobre o Jazz Ghost roubar, é brincadeira, tá bom? Na verdade... É, tem gente que vai levar na sério! É sério! Ele sempre rouba! Mas é brincadeira! Deu ficar falando isso! Porque a galera ficou falando! Ah! Que você fica falando aí que o Jazz Ghost rouba! Porque é você que rouba! Não sei o que! É brincadeira! Galera, para de levar isso na sério! Arte bobo! É brincadeira! A gente fica zoando isso! É sério! É... Vocês são um bicho demais! Eu não acredito que eu já abri tudo! Não, mentira! O que foi? Você não vai acreditar! O quê? Eu tô muito mal! Eu tô... Eu tô muito mal! Tipo assim, muito mal mesmo! Como assim, bicho? Eu tô muito mal! Eu preciso de um peitoral aqui! Eu preciso de tudo! Eu te empresto aqui! O que eu tiver! Aham! Não! O quê? Eu tô bom! Você tá bom? Eu tô bom, Tiago! Muito bom? Muito bom! Ah, não! O que foi, Tiago? Ah, não! Você já abriu tudo já? Já! Por que a pressa, Sheldon? Eu tô! Tô pronta! Chega aí, chega aí, chega aí! É isso! Vai, vai! Tô indo! Calma aí! Deixa eu organizar aqui! Não, aposto que ela tá me zoando! O quê? O quê? Aposto que ela tem um monte de coisa aí! Você tá me trolando! Tô indo! Aposto que ela tem coisa, galera! Ah, velho! Nossa, que mentirosa, mano! Só mentirosa! Só por isso eu vou te destruir! Então, vem tranquilo, então! Com a minha espada, eu vou cantar o The Jungle! Que isso? É a espada de sangue? É a espada de sangue, Cherry! Nossa, eu tô muito mal! Para, Chris! Essa é a pior espada do Luke Block! Nossa, Cherry! Parabéns! Seria uma pena se eu não tivesse um peitoral unbreakable! É sério? Esse peitoral aí é unbreakable? Cherry! Mentira! Eu sinto muito! Vem tranquilo! Peraí, Abdom, olha só! Não, não tá valendo! Eu vou te dar uma porrada! Não! Mas não tá valendo! Não, Ice! Não! Você não vai estragar a minha roupa! Dá tempo de recuperar a vida! Não! Dá tempo de recuperar a vida! Eu te dou o tempo! Eu te dou o tempo! Não, desgosto! Você vai estragar a minha roupa! Essa aqui, ó, é a espada Jungle Swatch! Quando você baixa, o que que acontece? É o carro! Parabéns, você estragou a minha roupa! Ah, nossa! Agora eu tenho que te dar um... Um... Pra compensar! Me dá aí! Não, eu comi a minha espada! Cherry! Nossa, você quase me matou, bicho! Agora vem tranquilo! Três, dois, um! Não, pera aí! Vai pela minha vida ainda, calma! Valeu, vai! Vem! Mano, que droga! Eu achei que essa nada era mais... Vem! Vem! Calma, calma, calma! Pera, tá quanto? 3x0? Pra mim! Você já perdeu já! Para! Pode vir, Cherry! Eu já perdi! Ai, droga! Não, sem quebrar! Que sem quebrar? Oh, foi mal! Ela tava valendo, ela tava botando o bloco! Ah, não! O que? Tava botando o bloco, o quê? Olha aí, ela fica nervosa agora, né? Ganhei! Ganhei! Como aqui, ó? Você ganhou a guerra, mas eu ganhei a batalha! Tá certo isso? É um prêmio de consolação! Era um prêmio de consolação! Não, você ganhou a guerra, mas a batalha que foi minha vez, velho! Vai, quebra aqui agora, Tia! Ó, quebra aqui, ó! Minha muralha! Ah, falando em bloco, lembra que eu tinha falado que não tinha valido aquela batalha, mas valeu aquela garra porque você tinha usado dois itens? O pessoal falou que bloco não é item, o que você acha disso? Eu acho que isso não é certo! Eu acho que não, claro que bloco é item! É, cara, tecnicamente é item, né? Eu tô que tem... É, eu é item! Isso é item! Eu vou levar a Cherry só fazendo isso aqui, galera! Eu sou item! Isso daqui é item! Não, você não é item não, Cherry! Eu sou item! Vai, Cherry! Vai, me mata aí, Zé! Amigo! Estrupíssimo! Droga! Mas então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês gostaram, deixa aquele like, likeoso! Ih, tadinho! Não vai conseguir me matar, não! E até a próxima! Beijo no coração de todos e fui! Tchau, pessoal! Falou, galera! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!